Olá, estamos começando mais um Minuto da Semana informando que nesta sexta-feira o presidente do TJCE, desembargador Washington Araújo, esteve na cidade de Iguatu. O objetivo foi estreitar as relações com servidores e magistrados e ouvir as demandas. Ele trouxe os projetos do tribunal para a região, os projetos do tribunal para o Estado como um todo, visando a produtividade, incentivando o diálogo com servidores e magistrados, trazendo a transparência, que é o ponto alto dessa gestão, preocupado com a visão dos magistrados e servidores dos projetos do tribunal, nos integrando ao tribunal, o que só vem a crescer. Faz com que todos nós nos sintamos parte da equipe. Todos nós tenhamos esse sentimento de esperteza. Nós fazemos o judiciário, nós fazemos parte do judiciário. Eu tenho orgulho de fazer parte do judiciário. O Corregedor-Geral da Justiça, desembargador Teodoro Santos, recebeu nesta semana os estagiários de pós-graduação que irão atuar na área administrativa da Corregedoria. Confira! São bem-vindos, porque tudo que é para melhorar a produtividade e a prestação judicial, ou seja, o acesso do povo aos cartórios, o acesso do povo à prestação de serviços de cartório, isso é muito bom e será de boa vida. Servidores do Fórum Clóvis Bevilacqua receberam o elogio funcional do presidente da corte, desembargador Washington Araújo. Eles integram o movimento Pro Árvore, que durante a Semana do Meio Ambiente afetuaram plantios de mudas de árvores nativas no entorno do prédio. Só muita alegria, que se pode dizer, muita satisfação. E a gente se sente muito feliz e honrado com essa honraria. O Plantão Judiciário das Varas e dos Juizados Especiais da Comarca de Fortaleza passa a ter novas regras. As mudanças foram aprovadas pelo órgão especial do TJ nesta quinta-feira. Quer saber mais? Acesse nosso site www.tjce.jus.br O Poder Judiciário renovou o termo de cooperação com o SIDUSCOM. O objetivo é inserir no mercado de trabalho apenados e egressos do sistema prisional. Este foi mais um Minuto da Semana. Próxima semana tem mais!